Música Mano, olha esse vídeo, né? Parece que vai ter um desenho maluco Tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado Saca aí, saca aí Ei, ei, ei Vamos! Tem uma droga esperando M4 gritando meu nome Me dei pro lado, em vez da consola Bate de frente empurrado, né homem? Eu só falo de alma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Vim achar o vilão do prédela No passado sabe eu subi, mas... Eu tô trazendo com meus irmãos Trazendo eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Me vinga, Pedrinho Ai, Pedrinho Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda Só peda Viu esse tiro ainda puro M8 inveja M1 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 M4 M2 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 M4 M1 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 Calma aí, vim Titi, vou tomar risação de óleo. Ah, mano, esse aqui é aquele que faz o... Tem uma guapa de perna. Não, nada a ver, porque eu jogo pra caramba. Tá escurrendo! Mano, eu jogo que eu morri na minha cara, que eu só faço isso, mano. Tá, mano, caraca, é tudo com medo. Que eu lembro que vai virar Rony. Que eu lembro que tá mentindo. Olá, tá ali. Ouve, 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 cê viu aquele peitinho, certo?